Opa, e aí galera, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos aprender uma técnica super rápida que eu gosto bastante de utilizar nos meus trabalhos fotográficos e de manipulação de imagens. Pra quem não conhece ou nunca ouviu falar, a aberração cromática nada mais é do que uma distorção causada pelas lentes quando desalinhadas. Se você usa alguma lente série L, como por exemplo na Canon, provavelmente não precisa se preocupar com isso. Mas nós brasileiros guerreiros por natureza, é, não precisa falar mais nada, né? Esse vai ser mais um desses tutoriais hiper rápidos, então já deixa aqui o seu like, o pack completo e o tubístico. Isso me ajuda muito de maneira motivacional, então deixa aqui o seu apoio e vamos nessa. Então vamos lá galera, aqui no Photoshop já estou com a imagem aberta, vou utilizar essa que foi a última que eu postei no Instagram com esse efeito. Se você não conhece meu Instagram, então, pô, clica aqui embaixo no link na descrição do vídeo. Vai lá, porque tem muitas artes diferentes que eu posto aqui no YouTube. E pra gente fazer esse tutorial, como eu falei no começo do vídeo, vai ser uma coisa hiper rápida. E isso, não porque eu quero, mas porque realmente é muito fácil. Primeiro então eu vou duplicar essa nossa camada original com Ctrl, Command, J, de... Jaku? Sei lá. E nessa nossa camada de Layer 1, que eu acabei de copiar, eu vou dar dois cliques nela para abrir o nosso Layer Style. Aqui a gente pode modificar o Water Glow, Drop Shadow e até mesmo o Blend If, que eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Porém, hoje nós vamos brincar com a nossa camada de tênios. Então eu já tenho aqui os nossos três canais de cores RGB. E modificando qualquer um deles, vou retirar, por exemplo, aqui o canal de Green. E eu vejo no meu Preview, que eu já tenho algumas cores diferentes. Aqui eu tenho Magenta. Retirando qualquer um deles, eu vou ter algumas diferenças nas cores. O Red vai ficar Cyan e o Blue vai ficar um amarelo bem sujo. Mas eu também posso modificar somando dois canais de cores. Eu não posso retirar os três, porque senão vai ter zero cores, né, claro. Porém, se eu retiro, por exemplo, o Green e o Blue, eu vou ter uma cor um pouco mais quente e etc. Aqui eu consigo fazer combinações diferentes. Nesse nosso caso, eu vou utilizar somente o canal de Green retirado. Geralmente é o que eu faço nos meus trabalhos. E dessa maneira, agora observando a nossa imagem, eu vejo que não modificou absolutamente nada. Não tem nada acontecendo ainda, mas calma que preciso fazer mais uma modificação. Então, aqui no meu Layer Style, eu já posso dar um OK. E nessa minha Layer 1, que é justamente onde eu acabei de fazer o efeito, eu preciso movimentar ela simulando que a gente tenha uma lente distorcida. Então, eu posso movimentar ela aqui na minha cena. Eu já vejo esses três canais de cores separados. Porém, eu vou fazer um ajuste um pouco mais proporcional. Então, eu vou dar um Ctrl Z. E agora, eu vou abrir o meu Free Transform com Ctrl Comet mais T no teclado de Tattoo. Dessa maneira, eu posso clicar em algum desses quadrados brancos. E segurando o Alt no teclado, eu posso aumentar um pouquinho, ou um pouco menos, ou um pouco mais, né? Essa nossa imagem no nosso plano. Quanto mais eu aumentar, mais visível vai ser esse nosso efeito. E aqui nesse nosso caso, eu vou utilizar um valor bem baixo mesmo. Vou aumentar ela bem pouquinho mesmo, pra gerar só um pouquinho, só dessa reação cromática. Não precisa ser uma coisa muito agressiva, porque senão eu vou acabar perdendo textura, eu vou acabar perdendo informações importantes dessa imagem. Aqui eu posso dar um Enter no teclado, e já consigo observar com o zoom mais alto, que esse nosso efeito foi aplicado corretamente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Super curtinho, só pra gente aprender uma técnica nova. Se utilizarem, me marquem, que eu ficaria extremamente feliz por isso. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Tchau, tchau.